Boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho agora com mais um momento de fé sobre a sua vida Antes de entrarmos e meditarmos na palavra desta noite, eu convido a você que ainda não é inscrito em nosso canal, a se inscrever juntamente com a sua família e a compartilhar este momento tão especial com o máximo de pessoas que você puder, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que todas as vezes que entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco, não esqueça de deixar o seu pedido de oração em o nome de Jesus Vamos para a palavra desta noite, a poderosa palavra, a poderosa oração do Salmo 91 Querido, o Salmo 91 é um Salmo que traz a poderosa, a grandeza do Altíssimo O Salmo 91, ele atribui palavras de vitórias, palavras de garantia de proteção de Deus O Salmo 91 vem acarretado de mensagens que demonstram a grandeza do Deus da Bíblia Através da poderosa oração do Salmo 91, correntes são quebradas, obras diabólicas são desfeitas E todos os males, todas amarras, não resistem o poder e autoridade que há no nome de Jesus Quem sabe você está enfrentando uma situação que na ótica humana é impossível você obter a vitória Mas eu quero lhe dizer que nesta noite, todo o mal será aniquilado pelo poder da palavra de Deus e também através da oração Vamos meditar no Salmo 91 Versos 1 O que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Anipotente descansará Direi no Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu boloarde Deus meu em quem confio Pois Ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa Cobrir-te-á com as suas penas E sob suas asas estará seguro A sua verdade é escudo e broquel Não temerás espanto noturno Nem seta que voa de dia Nem peste que se aproga nas trevas Nem da mortandade que assola o meio-dia Caíam mil ao teu lado E dez mil à tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos olharás E verás a recompensa, o castigo dos ímpios Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio Fizestes do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito Para que te guarde em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para não tropeçares Na alguma pedra Pisarás o leão e a áspide Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente Porque a mim se apegou com amor Eu livraloei, poloei, a salvo Porque conheceu o meu nome Ele me invocará Eu lhe responderei Na angústia estarei com ele Livraloei-o e glorificarei Sacialoei e longa vigividade E lhe mostrarei A minha salvação O Salmo 91 Aplacado da presença do Deus da Bíblia Desfaz todo o império do mal Que tem se levantado contra a tua vida Contra a tua casa Que neste momento o poder da palavra Venha impactar a tua história A tua vida E todo o mal que tem te cercado Seja abatido agora pelo poder Que há no nome de Jesus Alegre o teu coração nesta noite Você não pode desistir de lutar É hora de perseverar É hora de se levantar É hora de usar as armas que Deus te deu É hora de colocar a fé em ação Em prática É hora de acreditar que Deus é maior do que tudo e todos E que esta enfermidade não vai vencer Este mal será arrancado pelo poder que há no nome de Jesus Pelo poder daquele que habita no esconderijo do autismo Pelo poder daquele que tem o controle e o domínio de todas as coisas Em suas mãos Confia no Senhor Tende bom ânimo Se apegue a Deus Busque a Deus Enquanto se pode achar Invocai a Ele Enquanto Ele está perto Nós vamos estar orando agora Nós vamos estar orando agora E apresentando a tua causa A tua petição O teu clamor Na presença de Deus E creia Que o sobrenatural de Deus Vai acontecer agora No momento da oração Vamos orar agora No momento de falar com Deus Meu Deus Meu Deus e meu Pai Celestial Eu intercedo agora Pela vida deste homem Desta mulher Que chegou até aqui Meu Deus Direcionado pelo teu Espírito Santo Que já procuraram recursos Socorro em diversos lugares Mas não conseguiram obter a vitória Meu Deus e meu Pai Eu profetizo mudança de vida na vida dessas pessoas Eu profetizo a vitória agora Eu profetizo a cura Eu profetizo a libertação A restauração Eu profetizo a provisão do alto Que todas as portas que se fecharam Venham se abrir agora Que os teus filhos venham prosperar em tua presença Que os teus filhos venham vencer Venham conquistar Venham possuir o melhor desta terra Meu Deus eu declaro agora Que toda corrente espiritual seja quebrada Todas amarras sejam aniquiladas pelo poder que há no nome de Jesus Que todo o mal Toda obra maligna seja desfeita agora Tudo aquilo que foi feito para tentar destruir essas famílias Tudo aquilo que foi feito para tentar destruir essas vidas Eu repreendo agora Eu repreendo agora Em nome do Senhor Jesus Que o poder da palavra mais a oração Venha trazer o resultado de vitória Sobre essas vidas Sobre estas casas Sobre essas famílias Que estão enfrentando dias nublados Dias de adversidades grandes e terríveis Dias de lutas Dias de lutas Que as vezes estão se encontrando Diante de uma grande tempestade Diante de um grande gigante Que tem se levantado Mas nós declaramos a vitória Agora Em nome de Jesus Toma posse da tua bênção Toma posse do teu milagre Se apegue a Deus Confia nele E ele há de te dar A vitória Porque nós cremos Nós acreditamos no Deus Do Salmo 91 Naquele que tem o poder E o controle Para mudar circunstâncias Situações Para mudar a história do homem E da mulher E eu profetizo Que a tua história Terá um final feliz De bênção E de alegria Te prepara Para fazer culto De ação E graças Para agradecer A Deus Porque será tão grande Mas tão grande A tua vitória Que aqueles Que desacreditavam Vão ver Deus Te abençoar E te honrar Para a glória Do nome Do Senhor Jesus Amém E amém Você pode dizer amém? Compartilhe este momento De fé Com o máximo De pessoas Que você puder Aquelas vidas Que você tanto ama E sabe Que carecem Que precisam De um momento De palavra Mais oração De um momento De fé Na presença De Deus Vidas que estão Clamando por socorro E você será Um canal De bênção De Deus Para levar a palavra Até essas pessoas E não se esqueça Que palavra Mais oração O resultado É vitória Até o próximo Momento de fé Em nome Do Senhor Jesus Amém 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 Amém